Importunação sexual. O que é? O que diz a lei? Saiba que uma cantada tem grandes chances de ser considerada assédio. A pena para quem cometer a importunação sexual varia de 1 a 5 anos de reclusão. A vítima não é só mulher, é o homem também. Se a mulher chegar e o homem não quiser, e ela insistir em beijá-lo ou tocá-lo, isso é importunação sexual também. Tem que ser consentido. Em vigor há dois anos, a legislação visa proteger mulheres e também homens contra assédios em espaços públicos, inclusive em eventos de grande participação popular, como o carnaval, por exemplo. Quem que ela deve procurar? A polícia é mais próxima, procurar se tem um PM no local, não tem PM nenhum. Mas muitas vezes tem segurança, nesses bloquinhos organizados, chamar o segurança. Não, não tem ninguém. Então ela liga para o 190 para apontar, porque geralmente é um desconhecido que ela não sabe sequer o nome, ou ele não sabe.